Sua roupa, a luna do reino, não pode tirar sua coroa, mas ele não queria saber, ele queria adorar os homens do Senhor, joga! Vem de pavorar, meu irmão! Vem de pavorar! Vem de pavorar! Vem de pavorar, meu irmão! Vem de pavorar, meu irmão! Vem de pavorar, meu irmão! Vem de pavorar! Vem de pavorar! Vem de pavorar! Vem de pavorar! Vem de pavorar, meu irmão! Vem de pavorar, meu irmão! Não, o homem chamado de pavorar, meu irmão, que tirá, meu irmão! Que veio para avatar ao Senhor... A glória para ele nesta noite. Mas eu não vou entrar. O meu povo começou a ser esforço, começou a estar de fazer isso. Está escandalizando o teu reinado. Ele não tem nenhum saber. É que ele está na presença do Senhor. Alegrando como disseram. Como na casa do Senhor. Ele vira adorar. Assim eu não sei que o teu novo constateceu. De adorar. De louvar o nome do Senhor. Você não olha para a fraga. Você tem o desejo de adorar o nome do Senhor. Independente do que você está passando. Você quer louvar o nome do Senhor. A cada sede é a beleza de louvar o nome do Senhor. Mas o que é isso meu irmão? Eu nunca senti isso na minha vida. Se você crer. Tu vai sentir isso nesta noite. Em nome do Senhor. Sempre dá pra lá pra glória do Senhor. De louvar o Senhor em Espírito e Verdade. O que é que ele estava fazendo a palavra de salmo? É um cinto de oração. Para que a paz de Jerusalém continuasse. É um cinto de humilhação na presença do Senhor. Você para a paz de Deus. Eu quero estar na tua casa. De oração. Eu quero estar te levando em Espírito e Verdade. Eu quero estar fazendo conforme a tua verdade, meu Senhor. Me ajuda a te adorar, meu Senhor. Ele estava se unindo no meu chefe. O Deus que fez o céu e a terra. O homem estava lhe rico e toute. Mas ele não viu a sua vida social. Ele viu a sua dependência, seu talento de Deus. A sua dependência total do Senhor João Tu dependes de Deus, meu irmão Tu dependes de Deus, meu irmão Deus nos firmará a linda vitória para a tua vida Independente de você estar passando na igreja Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor E estar eternamente para todo o sempre Os atos do Senhor E estar eternamente na presença do Senhor E Deus consiga esta linda vitória para a vida de Davi De Davi, a genealogia de Davi Jesus Cristo de Nazaré Aleluia, o reino eterno Deus over a vida de Davi Eu sou o amor, amados irmãos A vida de Davi Por fazer essa linda oração Esse linda cântico na presença do Senhor te amado Assim é você, meu irmão, meu irmão Quer que Deus te honra? Quer que Deus te abençoe? Leva o nome do Senhor Independente do que você está passando Fala para ver Deus Eu quero estar na tua presença, Senhor Eu quero estar te louvando, Senhor Eu quero estar te honrando Eternamente para todo o sempre E Deus confirmou essa linda vitória para a vida de Davi O homem de um metro e sessenta de altura Pequente, mas grande na fé Na presença do Senhor e do Salvador Porque Deus te abençoe